Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Tornando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 14ª questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Essa questão foi aplicada no ano de 2008 para o ano letivo de 2009. Gente, é uma questão mágica, uma questão muito bonita, fantástica. Uma das mais bonitas questões que o Colégio Militar já apresentou em suas provas. Vamos lá? Vamos ler essa questão? Diz assim, se cada letra distinta em raiz quadrada de CMRJ, são as iniciais do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e ele diz que a raiz quadrada desse número formado, desse número de quatro algarismos, é CJ. Perfeito? A primeira e a última, está certo? Representa um algarismo significativo, isso vai ser importantíssimo, distinto. Ou seja, os números são todos distintos e estão sempre, e são algarismos significativos. O valor da soma C mais M mais R mais J, ou seja, a soma desses quatro algarismos, né? Perfeito? É igual a... Aí vem aqui cinco itens, vamos descobrir. Gente, o que a gente está percebendo é o seguinte. Se a raiz quadrada de CMRJ é igual a CJ, isso quer dizer que CJ ao quadrado, claro, é igual a CMRJ. É só eu elevei ao quadrado ambos os membros dessa equação, perfeito? CJ ao quadrado é igual a CMRJ. Gente, aí eu comecei a analisar o seguinte. Olha que interessante, quer dizer, eu tenho um número de dois algarismos que eu elevo ao quadrado, e ele termina justamente no mesmo algarismo do número que eu elevei ao quadrado lá, a potência lá. O quadrado desse número termina no mesmo algarismo. E aí eu comecei a analisar o seguinte. Alguma coisa que termine em 1, o quadrado dele terminará em 1. Alguma coisa que termine em 2, o quadrado terminará em 4. Alguma coisa que termine em 3, 9. Em 4, 6. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Termina em 5. Olha aqui, olha aqui uma situação parecida com o que eu estou querendo. Aqui já tinha passado 1, não é isso? Vamos ver a outra. Olha a outra aqui também. 6, o número que termina em 6 ao quadrado, ele termina em 6, né? Porque 6 ao quadrado é 36. O 7 vai terminar em 9. Terminado em 8, vai terminar em 4. Terminou em 9, vai terminar em 1. Então, eu percebo o seguinte. Até aqui, nessa brincadeirinha, eu descubro o seguinte. Não existem números, né? Não existem quadrados perfeitos que terminem nem em 2, nem em 3, nem em 7. Perfeito? Está certo? E eu percebo o seguinte. O que está servindo para mim são esses números aqui. Esse número aqui. Ou esse j é 1, ou esse j é 5, ou esse j é 6. Porque quando eu elevo ao quadrado, eu terei a terminação exatamente igual a esse último algarismo do número que eu elevei ao quadrado. Perfeito? Então, olha, aí eu comecei a ver o seguinte. Vamos começar a verificar como é que isso acontece. De que maneira isso acontece. Eu vou realmente fazer uma tentativa. Só que eu vou fazer uma tentativa orientada. Vocês querem ver? Tem um macete legal que eu aprendi lá, né? Lá no meu ginadozinho, né? O professor maluco dava umas coisas doidas. E ele ensinou esse macete. Até hoje eu guardo. Quer ver que é interessante? Sempre que eu elevo um número, olha só, que termina em 5, um número qualquer terminado em 5 ao quadrado, sabe qual é o lado interessante? Ele sempre termina em 25. E o anterior a esse 25, sabe como é que é formado? Eu pego esse número, ó, essa sobra, né? Esse que não é o 5, né? O que está aqui atrás, olha lá. E multiplico pelo seu consecutivo. Então, x, x5 elevado ao quadrado dá x, que multiplica x mais 1 e termina sempre com 25. Vamos ver um exemplo? Eu quero elevar, por exemplo, 65 ao quadrado, por exemplo, né? Olha o que é que eu faço. Eu sei que ele vai terminar em 25. Eu pego 6, multiplico pelo 7, que é o seu consecutivo. 6 vezes 7, 42. Olha lá que interessante. 4.2 vezes 25. Isso vai valer para todos os números terminarem em 5. Não precisa aqui ser apenas um algarismo, não. Pode ser 2. Por exemplo, se aqui fosse 125 ao quadrado, né? Eu faria 12 vezes 13, sempre complementando o final com 25. Perfeito? E aí eu vou começar a perceber o seguinte. Vamos analisar a partir do 5, que é uma das possibilidades que eu tenho. Vamos começar a fazer isso, já que essa conta é muito fácil. Não é isso? 5 ao quadrado. Isso é facílimo, né? Aqui, ó. Aqui na frente tem o que número tem aqui. Lembra bem. Qual é o número que tem aqui? Zero, né? Aí eu tenho que fazer zero vezes 1. Ah, esse não serve, gente. Esse a gente tem que saber de cor. Tá bom, gente? Olha lá. Vamos ver o próximo. 15 ao quadrado. Isso dá quanto? Eu pego 1, multiplico pelo consecutivo 2. 1 vezes 2, 2. 2, 5. Olha o 25. 2 vezes 3, 625. Olha o 35. 3 vezes 4, 12, 25. Olha o 45. 4 vezes 5, 20, 25. Olha o 55. 5 vezes 6, 30. 3.025. E assim eu vou. Bom, tá bom? Fiz todos eles. Aqui faço uma linha de cabeça e a gente vai fazendo. E aí eu vou começar a notar o seguinte. Será que o meu número está aqui? Claro que não, né? Olha só. Eu tenho que gerar um número de 4 algarismos. Olha só, o 15 ao quadrado foi de 3, o 25 de 3, o 35 começou a historinha. Mas nota o seguinte, quando eu elevo esse número ao quadrado, né? O número original do nosso problema, esse algarismo se torna esse algarismo. O 35 me leva, termina em 5, já está certo. Mas olha só, olha o algarismo inicial. 1, tinha que ser 3. Fiz o 4. O algarismo inicial é 4. O algarismo do quadrado é 2 também, não está servindo. Então, vamos pulando. Vamos para o 55. Ó, começa em 3, termina em 5. Terminação está sempre certa. O negócio é aqui, ó. Aqui começa em 5, aqui começa em 3. Não tem jeito, não é na casa dos 50. Então, não é nem o 51, nem o 56. Perfeito? Vamos ver o 60. Aí já estou testando para quem? Para 61 e para 66. Olha só aqui, ó. Começa em 6, começa em 4. Não, não é na casa dos 60. Olha aqui, ó. Lembra isso, ó. O número começa e o seu quadrado também começa pelo mesmo número. Vamos tentar na casa dos 70. Já estou testando para quem? Para 71, 75 e 76. Olha só. O 7, 5. Não encaixou. Vamos tentar o 8. Aí já estou brincando com quem? Com 81, 85 e 86. Olha só o 8. 8 vezes 2. Desculpa, 8 vezes... 8 vezes 9, 72. Olha lá. Começa com 8, começa com 7. Não será aqui. Eu até poderia fazer uma tentativa com 86, né? Olha só, 7.200 está tão longe. Certamente o 86 não vai passar de 7.000 e realmente não passa. Acredita em mim. Aí chego finalmente ao 9, já quase desistindo de fazer por esse caminho. E percebo o seguinte, ó. 95 ao quadrado. Olha aqui o que ele me leva. Ih, rapaz. 9.025. Ih, rapaz. Essa é uma resposta. Olha aqui. Não é essa a nossa resposta? Será que é essa? Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, estou descobrindo o seguinte. O nosso problema está resolvido nessa casa dos 90. Ou é 91, ou é 95, ou é o 96. Vamos fazer o 91? Olha quando eu faço 91 ao quadrado. Olha quando eu chego. 8, 2, 8, 1. Aí não serviu, né, gente? Ele tem que começar com 9, tanto o número quanto o seu quadrado. Ah, 9 aqui é 8. Então, não é o 91. Eu estou entre 95 e vou ver 96. Olha só. O 95 nós calculamos 9.025 e o 96, 9.216. Olha só. Termina em 6 e começa em 9. Exatamente como está o nosso número aqui. Então, eu tenho duas opções, né? Ou é o 95 ou é o 96. E aí eu volto lá em cima. Poxa, será que tem duas respostas possíveis? Mas aqui está falando em soma dos algarismos. Não, tem que ser uma delas só. Olha o que ele fala aqui. Ele diz que esse número representa um algarismo significativa. Distinto. Representa um algarismo significativo. Cada letra dessa, né? Então, eu vejo o seguinte. Os algarismos são significativos. Algarismos que são significativos são aqueles em que o zero não participa. Algarismo, o zero é algarismo não significativo. Portanto, eu vejo que essa resposta que eu achei até que era verdadeira, ela não é verdadeira porque ela contém o zero, que é o algarismo não significativo. A gente não diz insignificativo, não. A gente diz não significativo. Então, 95 não serve. Será que o 96 serve? Tem algarismo não significativo aqui? Não tem. São todos diferentes? São todos diferentes. 9 começa com 9, termina com 6. Olha só. Perfeito. A minha resposta certa é justamente esse algarismo. 9 mais 2 mais 1 mais 6, porque ele está pedindo a soma, né? 9 mais 2, 11, mais 1, 12, mais 6, 18. A resposta certa é a letra E. Nessa bonita questão, muito bonita questão, aplicada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro, no ano de 2008 para o ano letivo de 2009. Entendeu, gente? Fiz o quê, na verdade? Eu fiz uma análise numérica, né? Partir para fazer análise de como comporta, né? Esse número, terminar, né? Começar e terminar por um mesmo algarismo, respectivamente, o mesmo algarismo. E a gente chega a essa belíssima questão do Colégio Militar. Perfeito? Inclusive, de Lambuste, foi um macete muito legal. Sempre que eu tiver que elevar um número terminado em 5 ao quadrado, aprende isso, gente. Eu sei que ele terminará em 25 e o que sobrou, né? Que não é o 5, eu multiplico pelo seu conceitivo e acrescento a esse 25 que sempre termina. Tá bom? Então, gente, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil ou o canal Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o amigo poderá ser comunicado, será notificado pelo YouTube. É isso aí, gente. Mais uma bonita questão resolvida do Colégio Militar. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, já tinha falado isso lá em cima. E só fica aqui o meu muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.